Música Frontini, Alisson, Simeão divide com ele e ganha a jogada. Olha o Everton, Betinho ganha a parada, mas sai jogando errado. Tentativa de bola no domínio do camisa número 7 do time do Guarani, que era o Simeão. Número é 26, Jorge. 26. Vamos ver o Simeão roubando essa bola, adiantou demais, mas vai levando. No fundo, Joãozinho, será que ele chega? Correu, chegou, bateu no Alisson Gaúcho. Música 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 Foi Magali e Alisson ali no lance, Thiago Marinho. Alain, toca na bola o Wellington Simeão, é arremesso manual para o Vila Nova. Música 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 Leleco, Simeão, Simeão, a invertida de jogo aqui para o Fabinho. Música Domina o Fabinho, na marcação dele o Aislan tentou vir por baixo, o Fabinho prendeu, entregou para o Pedro Henrique. O cruzamento para o Silas de cabeça. São Caetano ligados na TV Brasil. Olha o Guarani, tomou a bola, invadiu o Canhotinho, é o chute de fora, a defesa do Luiz. Olha aí o Simeão, ele domina, de canhota o chute e o goleiro Luiz fez uma bela defesa, hein Jorge Zé Mário? Olha, foi uma excelente defesa que a bola foi... Olha o levantamento, tira a zaga, deu rebote, Simeão, pé esquerdo, bateu, Douglas bateu, rouba a bola, vai entrar, salva Douglas em cima da linha e leva a falta. Música Música Quem chegou, o Rossini está muito distante, quem encosta lá é o Simeão. Não pode sair aí sem bola, que eu sou alguém. Bom, a bola do Rossini, do Simeão para o Rossini, um bolão, tocou para o Lionel, para fora do gol. Música Música Acruzamento, céu na marcação, Renato Peixe, Simeão, olha só o Bugri chegando, pode ser o primeiro de frente para o gol, chute, foi travado, Oliveira. Música Música São 23 anos na semana que vem, tem 22. É, para o futebol já não é tão menino. Música Agora o Robson deu um pontapé ali no Wellington Simeão. Henrique Está pedindo o Simeão, a bola chega nele, se livrou na primeira, o cruzamento para a área, opa! Houve a falta. Música 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 Gol, Jânio Pires Gonçalves, cobra o tiro de metal, Jonathan, para o Vitor Bolt, subiu o Simeão. Vamos! Gilson Nandoni, a volta para o Rodrigo Lindoso, faz o levantamento lá para dentro da área, subiu, fez o corte ali, de cabeça o Simeão. Música Ataque o Guarani, fuma a galho. Entrega para o Wellington Simeão. Boa visão de jogo, boa virada para Jefferson Feijão. O Fumagari, mas muito bem marcado, sempre cercado por dois ou três jogadores. Virada do Simeão aqui para o apoio do Léo Costa. Música Inverte jogada, aqui na direita está o Oliveira. Fabinho, já deixou para trás o Ramon, vem trazendo pelo meio, boa bola aberta aqui na direita para o Samuel. Faz o levantamento para o Fumagari, para fora. Música A volta para o Wellington Simeão. Vira jogo para Jefferson Feijão. Domina bem o lateral do Guarani. Música Simeão, ganhoto, arriscou, bateu para o gol, quicou no terreno. Será que foi o Pedro Henrique por ali? Vai o Simeão. E a falta, e a falta, e a falta. Música 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 Música